Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens da nova série animada da Amazon, Invencível. Beleza, já deu. Cai fora, seu birralho! Eu disse, já deu! Sim, galerinha, vocês me pediram bastante pra eu fazer quem dubla dessa série aí, que foi um estouro, né, que foi uma série de animação que tá fazendo muito sucesso na Amazon. A série chegou ao fim e hoje eu vou mostrar pra vocês aí a listinha dos dubladores dos principais personagens. Mas antes eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que está acontecendo. Inclusive, eu compartilhei com vocês algo que aconteceu comigo na semana passada que fez com que a gente não tivesse muitos vídeos ao longo da semana. Mas então chega de enrolação, lembrando que também, primeiro link da descrição, link da Dublanet com a página completa de todos os dubladores dessa animação. Chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores de Invencível. E vamos começar pela parte da produção. A dublagem de Invencível foi realizada nos estúdios da Vox Mundi. E a direção foi feita pelo Rogério Cesar. Vamos começar, obviamente, pelo personagem que dá nome à série animada, que é o Invencível. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Steven Yeun. Já no Brasil, ele é dublado pelo Rafael Ferreira. Eu não queria falar mal de um namorado seu, mas esse cara é um palhaço, hein? Ele nem sempre foi assim, mas... é... Bom... que merda. Eu sinto muito. Rafael Ferreira apareceu num outro quem dubla que a gente teve, que foi do 13 Reasons Why, aonde ele dublou o personagem do Zack. Não, não, sério, Alex. Não, peraí, cara. Eu não... Agora vamos falar da mãe do Invencível, que é a Debbie, que tem o seu áudio original sendo feito pela Sandra U. Já no Brasil, sua dubladora é a Adriana Pissardini. Devia ficar feliz de ver seus pais expressando a paixão que sentem um pelo outro. Agora para de resmungar e se é pronta pra escola. A Adriana Pissardini participa da dublagem do Mortal Kombat 11, aonde ela dubla o personagem da Jade. A Sécula da Crônica. Melhor que ser a concubina de Kodal. Pelo menos meu corpo ainda é meu. Agora vamos falar do personagem que todos amam e odeiam, que é o Omni-Man, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Jotaka Simmons. Já no Brasil, ele foi dublado pelo ótimo Tata Guarnieri. O que você prefere? Paris? Eu tava pensando naquele pequeno café em Berlim. Tô com saudade daquelas salsichas. Tata Guarnieri é um dublador de mão cheia, um dos dubladores aí que mais dublou atores famosos de Hollywood. E um ator que ele dubla bastante, que eu vou trazer galeria de dubladores, é o Jet Li. Agora vamos falar daquele personagem que tem uma cicatriz na cara, né? Que é o coordenador, que é o Cécio. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Walton Gongens. Já no Brasil, o seu dublador é o Renato Márcio. Renato Márcio tem uma peculiaridade bem legal, que ele já foi o dublador do Popeye na dublagem da BKS. O Invencível tem um melhor amigo, que é o William. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Andrew Reynolds. Já no Brasil, sua dublagem é feita pelo Fábio Lucindo. Os gêmeos demolidores atacaram a Casa Branca. Que maluco, né? Eu fiquei sabendo. Eu não acredito que os Guardiões Globais acabaram deixando eles chegarem tão perto assim de matar o nosso presidente. Eles nem entraram no prédio. Fábio Lucindo é o dublador de um dos meus personagens favoritos de animação, que é o Arnold, do A. Arnold. Atenção daquele áudio que eu posso... Quem é você? Ah-ah, ninguém em particular. Chega de brincadeira, voz profunda. Eu não vou fazer nada até saber quem é você. Agora vamos falar do Art Rosebaum, que é aquele cara que faz o uniforme lá do Invencível e dos outros heróis. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo excelente Mark Hamill. Já no Brasil, o seu dublador é o Hélio Vacari. É surpresa? Normalmente a gente começa com uma conversa e eu faço um sob medida. Mas eu tenho um que talvez sirva pra você. Hélio Vacari, eu sempre gosto de dizer, porque pra mim uma das melhores dublagens já feitas, ele é o dublador do Gandalf, na trilogia do Senhor dos Anéis. O que o fim seria assim? Fim? Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho. Um personagem bem interessante que nós temos é o Damien Darkblood, que é aquela espécie de demônio que fica investigando o que tá acontecendo. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Clancy Brown. Já no Brasil, o seu dublador é o Mauro César. Sete super-heróis assassinados. Homem mais forte do mundo, quase morto. Sem suspeitos, sem pistas. Mas como ele... Eu não sei. Mauro César já dublou outro grandalhão, vamos dizer assim, que é o Hulk, cara. Ele dublou o Hulk em Hulk e os agentes da Smash e também no Ultimate Homem... Spider-Man, né? Ultimate Homem-Aranha. Agora vamos falar de um personagem que é bem legal, que é o Sansão Negro, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Cray Payton. No Brasil, o seu dublador é o Nestor Chiesi. Eu ainda não te conheço. Então vou presumir que foi uma piada e que eu não tenho que te encher de porrada até você só querer me chamar de papai de novo. Nestor já dublou um personagem de outra franquia de heróis, que na verdade é o Thor. Na animação, os Vingadores Unidos. Então se afaste e assistam Thor derrotar o resto. Um personagem peculiar é o Imortal, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Ross Marquardt. No Brasil, o seu dublador é o Leonardo Camilo. Na dúvida, jogue eles no espaço. Hã? Leonardo Camilo já apareceu num dos quem dublas de animação que eu mais gosto, que é o quem dubla do Kung Fu Panda. E ele é o dublador do Mestre Shifu. Eu voltei para casa, Mestre. Esta não é mais a sua casa. E eu não sou mais o seu mestre. É mesmo? E antes de finalizar o vídeo, obviamente que eu vou falar de outros personagens. Agora eu vou falar de alguns personagens de forma rápida. Eu vou falar o personagem, o dublador e a dubladora pra ser bem rápido, porque são personagens marcantes. Não marcaram tanto a série, mas tem uma importância pra trazer no quem dubla. E vamos começar pela Yves Atômica, que é dublada pela Mariana Santana. Lembra? Te salvei ontem. Ah, era você. O carinha de azul e amarelo. É. Outro personagem importante que nós temos é a Amber, que é dublada pela Bruna Mata. Bom, você é grande e forte, não é? Pode crer. E você acha que por causa disso não tem problema me assediar? Daí, não vá embora. Um personagem bem importante que nós temos é o líder, né? É o robô, que tem a sua dublagem sendo feita pelo Marcelo Salsicha. Seus moleques foram bem, robô. Obrigado, Cecil. É uma honra auxiliar a Agência de Defesa Global, apesar de que o uso do termo moleques pode ser considerado paternalista. Um personagem que todo mundo odiou, mas ele é bem interessante, é o Rex Explosão, que é dublado pelo Pierre Bittencourt. Ah, nem vem com essa. É verdade. O que você esperava, hein? Não. Mais uma personagem que nós temos é a Menina Monstro, que é dublada pela Agatha Paulita. Não foi mal. Esse lance de fofa me faz estourar toda vez, e eu fico tipo, ai, viro bicho. E por fim, a última personagem que nós temos é a Duplicate, que é dublada pela Rebecca Zadra. Eve? Você não tava no funeral? Eu tava. Olha, você devia ter ido, mas foi bem deprimente. Então é isso. Esse foi o Ken Dubla de Invencível, série animada aí da Amazon, que estourou cabeças, literalmente. Todo mundo gostou muito. A série foi renovada, acho que até terceira ou quarta temporada. É uma série que tá saindo quadrinho nos Estados Unidos. O cara que criou a série é o cara que criou The Walking Dead. Muitos atores do The Walking Dead estão fazendo os áudios originais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Ken Dubla. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Por hoje é só. Um abraço. E até o próximo vídeo.